Mano, parece um boneco, velho. Parece não? Ah, com a câmera em cima? Pera aí, então. Aqui, ó. As visualizações. Se liga. Ó. Cara, tem um milhão e trezentos, velho. Tipo, não faz nem sentido isso, cara. Nem tem tudo isso de gente no mundo. Acredito que não tinha nem um pouquinho sequer. E outro ponto, né? Tiremos, então, finalmente o confronto entre Revolta e Claire Love. Sim. Aguardado confronto, velho. Aguardado confronto. O jogador que ele acaba acompanhando... Não podia ter ficado melhor. Então, o... É, sou eu. Elogiou Revolta. Ele é o índice de Revolta. O mundial de dados de... Que não conhece. Acredito que se concentrar e focar em tirar... Vem com a parte... Vamos lá os guerras. É, eu levo. Incrível. Fiz isso aí, velho. Pronto. Isado. Amanhã. Lê os comentários do vídeo. React dos comentários do vídeo de NTZ, DG. Toca esmago. É, cara. 2017, 2018 foram duros em mim. Comentário ou jogo, velho? Jogo. Depois comentário. Depois de jogo, comentário. Flair, coca zero Na dietinha Então pode É o meu É o meu É o meu presente É uma coca Por eu fazer as coisas direito Beleza? É isso Tomar no cu essa porra, velho Mickey bugado a porra, mano Mickey muito bugado Opa, vê os ban Ó Vamo lá Os caras banindo o melhor jogador do time, né? O Revolta Mano Não lembro porque a gente baniu esses dois Rek'Side, porque provavelmente o Revolta tava em choque Que ia ter um fucking Clay Love de Rek'Side gankando Mano Bot? Provavelmente tá na bot Revolta tá sem champion Acabou o champion da jungle aqui Leão comunista Dois meses Muito obrigado Seja bem-vindo Agora Rumble Como o seu Rumble Não lembro também porque é Rumble, mano A gente ban... Ah Sei lá A gente ban... Acho que a gente baniu os dois chips que o mouse jogava decentemente Mas não lembro direito isso E aí baniram o bardo Aí, ó Respeitaram o jocão, mano Só que aqui, ó Esse ban O Andres perderam o jogo Certo Esse ban foi porque eles perderam o jogo Calma aí, calma aí, calma aí Agora não é mais eu Silver Ray Leite 3 Obrigado pelo sub Porra Ray Leite Difícil isso Aí Por quê? Vou contar uma breve história agora Do nosso first pick Eu já falei isso algumas vezes Peraí, peraí Ele já mostrou o NAR Ele já queria aprontar o ZAL Ele já queria aprontar Só que a gente pegou a Sindra O que que aconteceu? Eu como um mid laner Depois que a gente ganhou o Wildcard O Wildcard foi em Curitiba A gente voltou pra São Paulo, né Aí A gente voltou pra São Paulo E A gente continuou treinando No Brasil Todos os times foram pra Coreia Todos Menos a gente O Abusnox E aí No Brasil A gente tava screamando E pá E mano Eu tava mandando muito bem Nas screams de Sindra Era tipo assim Eu pegava a Sindra Ficava 10 barra 0 Mas eu pegava ela de vez em quando Eu pegava ela tipo assim Cara Cada 3 jogos 4 jogos Mas eu achava ela forte Aí a gente viajou, né Pra São Francisco Lá na Califórnia Chegamos lá A gente foi treinar Primeiro jogo Os malucos dão First pick Sindra Aí nós já fica Mano Que que é isso? Aí pega a Sindra A gente estompado Eu vou falar Não foi a Sindra Aí segundo jogo Os caras tão headside Eles banem Sindra Aí a gente fica Mano, os caras baniam o Sindra? Ué Sindra das 3 bola Aí mais um jogo A gente jogou Outro time blue side E eles vão first pick Sindra Aí eu já conheço Mano, pelo visto que tá roubado Vou pensar num counter Aí A gente vai jogar uma skin Contra a RNG A RNG Eu não lembro que era o top Era o MLXG Na jungle O Shellhu no mid Use e mata Na bot lane E aí Eu falo Mano, vamos testar Zillian Que é tipo assim O all-in O all-in dela No level 6 É muito forte Se ela me o tá Uto também Hard counter Né? Faz sentido Vocês concordam? Faz sentido Ela me o teu Uto Counter Porra Aí beleza Começa o jogo Shellhu de Sindra Eu de Zillian Fui solado Fui solado Fui solado duas vezes Fui solado Três vezes Fui solado Quatro vezes Antes de pegar seis No fim da lane Foi muito fácil Ela tava muito forte E aí chegou Na hora do jogo Eles deixaram o Sindra E aí tipo O pessoal até ficou meio Mano Tu tá confortável Jogar de Sindra? A gente não treinou muito First pick Mano Pode dar Dá pro pai Dá pro pai Eu vou me virar Na minha cabeça Independente do que eu jogasse Eu ia tomar um pau Pro pau Entendeu? Então tipo Eu ia pegar a Sindra Que era roubada E descontar a vida dele Aí eles é com essa Mano Hoje eles fazem isso Na minha solo kill Eu dou report Eu dou report Eu dou report Tipo assim Insta Não quero saber quem é Vai ser xingado Nessa época Não lembro Se eu não me engano Era meta Era meta Suporte maguinho Era meta Era meta Mas porra Aí Por algum motivo Divino Por algum motivo Que eu nunca vou Lembrar o porquê A gente decidiu Pegar Brawl Em cima de Nami Muitas escolhas Muitas escolhas Muitas cartas Muitas cartas na manga Aí na sua selva Isso daqui Pode ser selecionado Do time da EDG A Ashe Já foi fechada A gente realmente fez isso A gente pegou Brawl Em cima de Nami Hoje se fazem isso Eu reporto também E eu reportava E aí a gente pegou Ash Por que né O micão de Ash O micão era muito bom de Ash Combinaram o Nick? Não A gente nunca combinou o mic Mas pegaram o Vlad Que a gente já esperava Que era a resposta Aí eles pegaram o Graves Mano Nesse momento Vocês já conseguem perceber Algo gravíssimo Na comb deles? Que foi o motivo Que eles perderam o jogo? Zero engage E praticamente Só um CC Que é muito difícil Acertar Zero engage E um CC Que é muito 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 difícil Acertar No No nível competitivo Então tipo A comp deles Já tá defasada A bolha da Nami Não é um CC reliable O CC reliable É aquele que tu pode Contar com ele Tu não pode contar com ele Também Para segurar O Dan Em cima dessa Syndra Ou em cima dessa Ashe Caso o Vladimir Entre E tudo mais Recarim Pra ser o caçador Do Revolta Ai aqui Essa história Não preciso contar Revolta Eu não jogava De Lecim Desde a idade Da pedra Aí Lecim é bom aqui Ai Será Ele fez Será que Lecim E aí Ele já tinha aceitado Que ele ia tomar Um pau Banir os bonecos Tudo Ele pegou o Graves Ele pegou Chegou eu o Revolta De frente Só que tem o Nair E o Ek Também vencendo Os piques Muito fortes E o Yang vem jogando De volta E ele muda Na tichinha E a torcida A torcida gostou Lecim É um pique Característico Lecim Nessa época Tava fora do meta Tá ligado Aí o pessoal Ficava louco Se rolava um Lecim E aí o Nair pegou O Zal pegou Blind O Nair pegou Blind Young E aí ele tomou Counterpick Tomou Counterpick Zalzinho Zalzinho Vai ficar sem mouse Porque o mouse Vai roubar o mouse dele E aí fechou Esse draft A comp deles É uma merda A nossa É muito boa Mas a lane face Do bot É terrível A lane face Do bot É mano Nossa Precária Triste Deprimente Então a gente vai pro jogo Triste que o bot Vai tomar um pau Mais mid Eu vou ter praio Dá pra lutar 2v2 mid E top A lane Da Irelia Teamfight A gente ganha Se o Vlad Não flancar E matar todo mundo Basicamente isso Então tem que colocar Muito dano Tem que tomar cuidado Mas se esse É um pouco da Mostra atitude Mostra realmente focada Em tentar trazer uma vitória Vai ser difícil É sempre bom a gente Aqui recapitular DG Vem como uma das favoritas Ao título Viu? Vocês ouviram o que o Tomou Falou? Favorita ao título No pós-ranking De todo mundo Era SKT Primeiro E DG Segundo Então tipo Ó o Tixinha preview Hein Ó Alguém acreditava O Tixinha do Valorante Aí beleza Começando o jogo Aqui Vamos pra frente Vamos pra frente Ó o Micão Vai Micão Bate neles Nossa o Micão É um monstro Tipo assim O Micão das duas uma Ou ele amassa o level 1 Ou ele morre Não tem meio termo Que o Peter disse Nesse do jogo Ele falou literalmente Have fun Divirtam-se Ih rapaz O símbolo Da EDG Ele conseguiu tirar a vida Do Micão E do Jogster Acabou saindo Ali um pouco melhor Pro time da EDG Porque o Meiko Ele não Vamos ter que gastar Aí a revolta Começou no topside Não lembro por que Não lembro O meta da jungle Então não consigo Dizer o path Por que ele fez isso O Klaylay fez Head botside Porque a boss dele Pormetei muita pressão Opa Mid Eu já tô dando Um pau no pau 6 CS de vantagem Hum Cê é louco Cara bom Exato Aí ele que não fez o azul Por enquanto Ele optou por começar No grom E desceu Em direção Eu não treinei Eu não lembro De treinar De Vlad Contra a Syndra Não Não Antes desse jogo Minha câmera tá na frente Ô bicho burro Eu esqueci de mudar Velho Não Contra o Crown Eu joguei dois jogos Só Uma matchup Foi Aurelion Sol Contra a Echo Que eu tomei um pau Mentira eu tomei um pau Mas tipo assim Ele carregou o jogo E eu fui counterado E o outro jogo Que eu joguei Contra o Crown Screen Foi de Cassiopeia Contra a Malzahar Que eu amassei ele Soielei ele Dei o Rumi E ganhei o jogo solo Eu lembro É o Ghost É sido buffado Muito forte Olha lá Olha lá O pau tava tomando um pau E chamou o John dele Ó Ele tava frisando a wave O Revolta já gritando Vem Tokens Ele vai pegar meu escanto Se ele pegar meu escanto Acabou o jogo Eu falei Tá bom Revolta Tô indo Não tá bom pra eu ir Revolta Precisa mesmo Sim vem Vou perder esse canto Tá bom Revolta Tô indo Aí mano Eu fico no meio do caminho O cara me ganka Normal Acontecia muito Tava acostumado Agora eu tô sem mana Gastei mana pra tirar o cara Fica difícil puxar o wave agora E o Tokens Ele fica pelo lado do Revolta Pra se conseguir um espaço O Revolta entra E consegue causar bastante dano Ali da Syndra Junto com o Leicin O Revolta tem medo de orelha só Porque eu traumatizei ele Tá de boa Tomei o gank Agora eu dou B Tomei gankzinho Tá suave A wave tá suave Eu vou voltar primeiro Aí o Revolta já quer aprontar A wave do top tá voltando Revolta vai top Tipo assim Até aqui mano A gente tá naquele véi Tenta não morrer Tipo assim Tenta não morrer de uma maneira muito feia Pra gente não passar vergonha Por enquanto a gente tá nessa fase Esse jogo foram fases Revolta já falou Mano Que cara bom Ele cautelou meu gank Me leu como perfeição Que cara bom Nossa Tu é o melhor do mundo Revolta já tava assim Aí ó A lane do bote mano Coitado do Mikannn e do Jockster Coitado do Mikannn e do Jockster Coitados Solado Solado pelo déficit é feio hein mano Troco Worth Worth Mano pagaram os pecados Jogando essa matchup Contra o déficit e o Meiko Mas ele morreu antes dos 5 mil Foda Aí beleza Aí mano Eu tô de blue Nessa época o Revolta me dava blue Hoje em dia Nem o quarto ele me dá Aí mano Aí eu vou falar a verdade Tá Ó O Mikannn voltou pra lane O Jockster tá Tipo assim No meio do caminho A gente tem o Wavebot A gente tem o Wavebot O Mikannn tá destacando Ó O Mikannn está destacando Tipo assim A gente não tinha nada muito Muito Mano Stack era dive Não tinha muito segredo A gente Não tinha muito segredo E também Um cristal de rubi Então vai mostrando um pouco Ele é só tem Partindo né Provavelmente para o semblante espiritual Como o primeiro grande O Revolta precisa do level 6 E o Mikannn também Pra o time da N3Z começar A pelo menos colocar um pouco de velocidade Nessa partida Deve ter que vir Meio que ficou ali Debaixo da torre O que pode Eles tem que estar Cruzado um pouco Pra cima do Jockster E do Mikannn Tem uma sentinela Que o Jockster já vai atirar O Mikannn ficou bem Avançado sozinho ali Exato Mas o Deft também Deixa ele Tá Agora Mano Eu vou ter que Um momento aqui Da atenção de todos Porque Cara Existem certos momentos Na vida Que tu passa a acreditar No sobrenatural Todo mundo já passou Por esse momento Tem certas coisas Da vida Que tu não sabe Como ela acontece E a partir desse dia Eu passei a acreditar Em possessão Velho Porque eu tenho Certeza Que nesses próximos 30 segundos O Uzi Possuiu o Mikannn Não era o Mikannn Jogando Era o Uzi Observem Observem Mano O Uzi Dormiu O Uzi Dormiu Na sala De treino Dormiu E aí tipo assim O Mikannn Ele mano Bateu o negócio nele E começou Velho E começou O Mikannn Mas o Daft também Fazia bastante vida Enquanto isso Continua a troca O Daft Chega com 200 HP Mas sempre Lembrando Uma revolta Exato Vai chegar agora Daft Descobricado Uma onda Sônica Revolta Uma onda Sônica Vai pra cima dele O Mikannn Fez um V2 Fez um V2 De Ash Contra o Daft O Meiko De Ezei Nami Vocês não estão entendendo Não estão entendendo Descobricado Uma onda Sônica Revolta Uma onda Sônica Vai pra cima dele Fica com a Pátio Revolta Aí Nessa época Nessa época Não tinha essas Essas besteirinhas De De Plate Daivou Cara Mano Torre é nossa Parceiro Torre é nossa Não tem Essa de Platezinha Não De Defesazinha Antes dos 6 minutos Isso aqui Era jogo Era jogo De Mano Sobrevivente Jogo Sobrevivente Tu tinha que fazer Valer tua vida Aí aqui Foi o momento Tamo mandando bem Nós é bom Vou fazer play Lembra O primeiro momento era Que cara bom Ele me leu Acabou comigo Agora é um momento Sou muito bom Acabamos com os caras Vou fazer play Vou aparecer Vou botar o tobocão Pra gritar Já tava nessa fase Um daivizinha O bode Já fica como Aí aqui Eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou ter que Contar Eu vou ter que contar Uma verdade Eu vou ter que contar Uma verdade Aqui Não era Não era Pro Vlad mover Antes de mim Certo Eu assumo a culpa Eu assumo a culpa Mas Aconteceu Tu tem que pensar O seguinte Olha comigo Meu jungle Tá meia hora Aparecendo no bot O jungle dos caras Eu não sei onde tá Como é que eu vou Entrar real bot side Não vou entrar real bot side Aí eu fiquei Com um pouco de medo Eu não queria dar um aqui Eu avisei Mas realmente É duro o Vlad Mover antes da Syndra Mas o jungle do cara Tava 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 mia Aí Aí Passa o plano Obrigado Agradeço Isso que é Mano Uma pessoa Que tá no chat Pra apoiar Aí eu fui ajudar O Zao Porque Não Mas o Zao Carregou a lane Ele amassou O mouse na lane Ia ser solado Ia ser solado Chegou quem? O pai O King Ele tem que entender O seguinte O Uzi Tava dormindo Dentro da sala Aí uma hora Quando a gente Dá em voo Os caras gritaram Falando Meu Deus A IDG tá perdendo Aí ele acordou Entendeu? Porque tipo Eles acharam Que a IDG Ia tomar dive Pro Team BR Então Alguém Gritou dentro da sala Acordou o Micão Acordou o Uzi Aí o Micão voltou Aí tudo bem né mano Pelo menos Pelo menos Não deixei zero Por nada Vai ser eliminado Pelo Micão Mas aí o Pauno Chega na hora certa E garante O Double Kill E o Deft Ainda pega uma de Pão tava forte Isso vai ter VOD né Vou pensar no teu caso Sempre né Sempre Essas coisas nunca mudaram Aí mano Aqui aconteceu um delírio Delírio coletivo Cara bom velho O Revolta É um ator pago Amigaço do Pão Revolta Best Friends With Pão Ator pago Vou matar Vou matar Calma 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 Mano Não dou dano Que boneco roubado Ele rusha isso aqui Tem dano Ali a sua esfera Mas vai pressionar É que o Clear Love Tá por ali O Tokers O Pão Arregou na lane Chamou o Jump Pra puxar o Wave Porque não aguenta sozinho Normal Costumado É verdade Revolta Revolta Já tava pensando As propostas Milionárias Que ele ia receber Aí começou Agora Abriram-se os portões Velho Abriram-se os portões O mouse do mouse Desconectou Depois disso Usar o jogo bem Usar o jogo bem Ó Comemorou ainda Mano Olha isso É um boneco de poço Isso aqui velho Ó as mãos mole Que isso cara As mãos mole velho Possuiu 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 Depois disso Possuiu É o espírito Do Snap Entrou nele Abaixou Abaixou o espírito Depois disso Tá ali A prova velho A prova do sobrenatural Tá aqui a prova Do sobrenatural Eu achei numa voz De League of Legends A prova do sobrenatural Acabou ficando Elas por elas O Yang pegou Um abate E o mouse também Uma troca Um pouco confusa Do Yang Ele já podia ter recuado Mas parecia que ia faltar dano Já que o Revolta Não tinha ultimate Ali pra chegar Então acabou indo pra cima Realmente segurando o arco da torre Aí mano Eu puxei mid Rodei Pegar uma torre aqui com o meu parceiro Revolta de Lessin Mano puxando torre mano 2x0 em torre pra nós já 2x0 em torre pra nós já Dois card gold O tobocão já tá como Já tá pensando em gritar o GG O tobocão tá hypado Vai conseguindo emplacar esse licinho Da forma que a gente tava falando Justamente nos pixie buns E não só isso Eu vou usar o fone pra pegar mid Eu peguei top Olha que rotação clean Já é louco Sim, sair do arco da torre Ainda melhor Mas o toque vem se movimentando Muito bem nesse começo Obrigado xixinha Me movimentei bem mesmo Me dá o blue Revolta Onde é que tu tá indo? Ah, ele vai pegar o scuttle antes né? Óbvio Ih 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 Qual é? Mano No melhor jogo da vida do cara O melhor jogo da vida do cara E ele conseguiu errar o que no scuttle Vamos baixar um pouco seu mic Tem Pronto 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 Embaixou o lava no revolta Cada um é possuído pelo seu ídolo né velho Cada um tem o seu ídolo Não vai ter contestação Então o Aralto do Vale Feito pelo time da NTZ E vai ficar então Mano Rotaçãozinha clean Rotaçãozinha clean Esse Aralto era feio né mano Que isso Rotação clean Pegamos Harold Aí mano Glorifica Blue Blue Putocão Glorifica de pé Aí Também pro time da IDG É importante Pra eles avançarem Dominarem a visão na selva E conseguirem o objetivo do dragão Então A NTZ vai ter que tomar muito cuidado Agora Vai cair Aqui Vocês tem que se lembrar desse momento Lembre-se desse momento Porque É a última torre Que eles É a primeira e última torre Que eles pegam Que longe cara Que longe Tá perto porra O mundial foi em São Francisco Na Califórnia Eu não sei porque Tá abafada mano Tá ruim porra nenhuma Pala de incomodar aí Aí mano Revolta Cena clássica Quatro no bot O Revolta Da Evan Top Aqui mano É nada mais Tipo assim Voltei numa complexidade De macro Muito grande Aqui A cara é a seguinte Zau Ele morre Morre Tô indo Era isso Era isso Não tinha segredo Dentro da selva Da NTZ E o mouse Vai sendo zoneado Não pode chegar A T2 O topo Vai cair Porque é assim Enquanto eles faziam play Tinha três Grandíssimos jogadores Segurando o bot side Sozinho É fácil fazer 2v1 Contra o mouse Agora faz 3v4 Contra o clear love Pound Deft make Faz? Não faz né Não consegue Não consegue Pois eu consigo Cara Estamos Foda-se O Mario O dragão Vai sendo feito Ao mesmo tempo Bônus da montanha Mas caiu Ó O Pound Tá tentando All winzinho Enquanto a gente Leva lá Aí tipo Ó Vocês pararam pra perceber Eles foram fazer Dragon Não conseguiram levar T2 bot Não conseguiram matar A gente Enquanto a gente Tá levando T2 do top Tipo Eles não conseguiam Trocar nada 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 Uma comp deles Não tinha CC Pra daivar a gente Se eles daivasse Eles morriam E eles não conseguiam Bater mid Porque não tinha Como tirar da wave Porque não tinha CC Então tipo A verdade Vocês querem saber A verdade verdadeira mesmo Algo que ninguém Nunca falou pra vocês E eu Vos venho aqui Dar Iluminado Draft Diff A partir do momento Que a gente não foi Estompar do bot Big Draft Diff Big 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 Já existiam Os Dragões Elementais? Não É isso mesmo Já estavam até pingando Toito de inibidor Mas calma lá Ainda não Olha o Talkers Conseguiu sair bem Inclusive a barragem Sem diária Recuo agora Vai com calma E o Revolta Tá destruindo Por enquanto Nessa partida O Revolta Não tem ultimate O Yang Cara a verdade Eles pegaram Draft early game Com counter no top E counter no bot Eles não conseguiam Ganhar nenhuma das lanes Acabou o jogo É tipo simples assim Alguns vão falar Que foi draft Eu digo É que tipo A nossa lane Era decente Dava pra segurar os caras Só que o nosso jogo Era terrível Como a gente pegou Comp fraca na lane Ganhou a lane E aí a nossa comp Era muito mais forte Depois Deu pra ganhar Se a gente tivesse pegado Uma comp forte na lane Ganhado a lane A gente ia perder o jogo Entendeu? Mano, tudo conspirou a favor Porque, mano Foi difícil fechar esse jogo, tá? Aí aqui, velho Aqui Eu Eu estava feliz Eu falo, mano Tamo Tamo batendo de frente Com os caras, hein, velho Da hora, velho Da hora Aqui eu estou Mano, aqui Aqui eu estou tranquilo Aqui eu estou tranquilo Estou jogando meu jogo Está suave O Yangzão falando Mano, eu estou muito forte Na side eu não perco Eu estou forte 130 de farm Estou tranquilo Estou tranquilo É Eu já estava Não fomos estompados Primeiro Primeiro passo a gente fez Agora Daqui pra frente A gente descobre Temos também que pensar Na hora das teamfights Como o Yang vai entrar Com o seu Meganar É muito importante Como essa Irelia vai ser parada Destruir uma Syndra Ou destruir uma Aí, ó Se liga Olha o Leina segment deles Tem um Ezei e uma Nami mid Sabe quando que o Ezei e uma Nami mid Vai pegar Pra em cima de Syndra? Mas nunca Tu pode ser até o Make O Deft contra o Tokars Parceiro Tu não pega Qualquer um dos dois Tomei cá A gente sabe que a Irelia Chegar na linha de trás É perigoso E como o Deft Vai entrar nas lutas Já que saiu com vantagem Da rota Já está de Manopla Então Tem muitos pontos Importantes na hora das teamfights Mas nas lutas isoladas Vai dando NTC Olha o Bale Parece atordoado Boa Saiu O Teve Pegou Que cara bom Que cara bom Caralho Que que eu falei Micão possuído Parte 2 Esse foi o Prey Agora Agora o Prey Tipo assim O Prey Tava ali Pescando Tá ligado Caiu assim Dormiu Aí mano Entrou O Micão Botou as mãos pra cima Assim E desceu Bateu nele Claro mano No World Se tu tá da sala Assistindo o jogo dos outros Normalmente tu dorme Dormia assistindo vários jogos do World Exato O mouse não tá conseguindo jogar Enquanto isso A equipe da MTZ foca justamente Também levar a T1 do meio Importante Limpar agora a selva Na equipe da MTZ Se abre o espaço Perigoso Que ele lá tá descendo Tô pouco Olha a rataria Olha a rataria Vai ter rico Na cara do balde Vai tentar Eliminação Fica com quem Tenta agora Do É É É É Lembra que eu falei Vamos pra cima Vamos pra cima do Paul Inclusive a torre Já tá muito danificada T1 do meio Também já tá muito Mano eu apertei tab Eu tava 20 CS acima Na frente do Do Paul O Zal tava 60 CS quase na frente do 60 CS na frente do mouse Eu tava forte pra caralho O Zal tava forte pra caralho E eu tava tipo Mano Ih Cê é louco Tava muito feliz Agora eu tava Mano vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Acabou com esses caras Brasil Supremacia brasileira A gente vai ser A melhor região Do mundo De League of Legends Mano Eu quero a skin Do TF Com detalhe Na assinatura Já tava Mano Que jeito O mouse Vai farmar Ali O minhão maior Ele vai O mundial é nosso Velho O mundial é nosso Peraí Peraí que achou Peraí que achou o jogo Peraí que achou o jogo Calma Exato Mas INTZ Cai no chão Cai no chão Mas INTZ tá de parabéns Por enquanto Realmente fazendo Um jogo assim Muito calmo Muito inteiro Seguro Seguro Olha, tirando aquele de meio do Joxer ali, o mínimo detalhe, tudo foi perfeito. Sim. Tirando aquele começo de rota do Micão e do Joxer, que tava bem atrapalhado, e que foi um ponto que, principalmente, o nosso cara amigo Melão pegou muito no pé da NTZ, que tava sendo a fase de rotas do Micão... Ou tava todo mundo com piolho, né, velho? Pode ser também. Nós vimos aqui que sofreu bastante, também por conta do matchup. Tirando isso, a NTZ, o Revolto, o Young, todo mundo vem rotacionando, vem passando... Aí, velho. Muito bem, velho. Já tamo como? Puxando o top bot, com pressão mid, e o Wave nossa no top. Mano, acabou, cara. Acabou, acabou. Não sabe o que quiser, velho. Não sabe o que quiser. Dragão Infernal em 1 minuto e 26, mas o grande ponto, e a pergunta tem que ser respondida, quando estourar um 5 vs 5, como que vai ser? A Team Fight na NTZ é boa, o ultimate do Meganar, com a Cinder, com a Ashe chegando. A Torre Tier 2 do bot vai cair, meu amigo. O Young tá quebrando o mouse, Toboco. É, literalmente. Ah, velho. Ah, tixinha. Ah, tixinha. Ah, tixinha. Ah, tixinha. Tá pior que a minha. Mas ao mesmo tempo, o ultimate do Joxer fez uma... Se juntaram ali. Sim, ultimate dos dois suportes que serviram como desengage. Tanto o do Joxer quanto o do Meganar. Eu não quero brigar e eu também não quero brigar. Eu não quero lutar. Beleza. Agora, Toboco. Vai nascer o Dragão Infernal daqui a 45 minutos. Podemos... Eu tenho corta cura. Pode ser um ponto do jogo. Aí, mano. Aí. Vamos ver aqui. É o jogo que fica um pouquinho morno. Por que o pessoal começou a gritar? Não, o Kessler deve ter feito graça lá. Revolta fez Dragão. Quando o Revolta vai pro Dragão, deliberadamente, pela própria vontade dele, tu sabe que tu tá ganhando o jogo. Pau do raço. Aí, mano. Um macrinho aqui, tá ligado? Uxa, rotação. Olha a visão, mano. Olha a visão. A gente botou visão deep na jungle dos caras na última bust do mapa contra o DG. Hoje em dia, os caras não conseguem fazer isso nem de... Aí, beleza. Olha lá. Olha a pressão, mano. Olha a pressão. Olha isso, velho. Tão fazendo sujeira. O Mikão vivando farm, como sempre, mano. Um herói. Um verdadeiro herói. Vai tirando sentinelas ali o Revolta com o seu bônus do Oráculo. A pressão da NTZ na rota do meio. O Toker sempre tentando atordoar alguém a longa distância. Tem que tomar cuidado com o teleporte do Maud, com a entrada da Sirelia, com esse Vladimir. Com o dano do Death. Você errei tudo nos Minion, velho. Se ele não dá dano, é um meme só. Porque ele dá dano, sim. Aí, beleza. Aí, mano. O jogo que segue, farm pra cá, vai pra lá, puxar o Wave, tá ligado? Aí a gente fala, rapaziada, como é que a gente ganha esse jogo? Como é que a gente ganha esse jogo? Como é que a gente ganha esse jogo? O Red vai punir bastante. Sem muito segredo. Meu amigo, são uns 2.500. Volta. Assim, 2.000 de ouro é muita coisa. Aí, mano. É o item. O Revolta vê um Red, ele não consegue se conter. Ele não consegue se conter. É... Mano. É toque. Olha só o vermelho, pode tentar roubar o Revolta. Vego agora da prisão aquática, tenta se revolucionar, utiliza a sentinela pra isso. Guardou o golpear. Nossa, que isso, Deft? Pra dar o burst. Passa o ult com o disparo místico ali, dá o burst. Ele não queria tomar o golpear ali do Revolta. E foi bem inteligente, toma cuidado, Joster. Nossa, o Joster pegou agora, pode tentar ir pra cima. Gasto faz forma defensiva, põe pra cima também agora, Pauli. Papo dele, atropou a Neto. Ainda usa o Ultimate, o Joster. Que eu não vi pego na flecha, mas tá todo mundo longe. O Mikael tenta sair agora. Chega o Bowser no teleporte. Mikael ainda vai ser no alvo. Duas eliminações a favor do time chinês. Lembra que eu falei que eu tava de pau duraço, velho? Agora ficou murchinho, murchinho. Na minha cabeça passou só o seguinte. Agora é a hora, né, que a gente entrega. Tipo assim, normal, começa ganhando. Várias vezes o time que não é pra ganhar, começa ganhando. E daí, mano, uma hora tu não consegue fechar o jogo e fodeu. Eu não consigo entrar na jungle, tá um Deft me dando o que? Eu morro? É isso, chegou a hora. Tipo, é agora que a gente vai perder? Eu juro por Deus, eu tava pensando nisso realmente. Agora é a hora que a gente vai perder? É que a gente entrega? Tava realmente passando isso na minha cabeça. Mas olha as waves da side, né, cara? Que macro. Que macro. Olha as waves da side lanes. O que poderia ter sido? Foi ok. Lutar sem o Yang é complicado. A NTZ não tinha tanta visão. Aí onde tá o Meiko, não tinha tanta visão atrás pra saber que a EG tava chegando. O Meiko e o Deft jogaram muito bem. O Deft deu muito pouco. Antes da luta começar, o Revolta já tava sem vida. Né? Então, muito complicado. Tem que tomar cuidado com essas lutas. Como a gente já falou. Olha só, foi pra cima agora do Deft. Vai tentar devolver a jogada. O Revolta foi pra cima. O Deft pegou! Fica nas mãos do Yang. Tá gigantesco. Vai, Yang. E vai pra cima deles. Vai pra cima do Deft. Mano. Aqui. Aqui. Eu tenho que tirar o chapéu pro Zau e pro Revolta. Aqui eu tenho que tirar o chapéu, velho. Sério mesmo. Caralho, calma aí. Aqui eu tenho que tirar, mano. Sério. Pay respect, velho. Pay respect. Jogaram. Jogaram. Subiu de novo? O meu não, velho. Mas o Revolta... Ih! A torcida perdeu a visão lá da frente até. O Yang continua na boa fase do International Wild Card. Vem jogando demais. Coloca sua vantagem pra fazer funcionar na partida. E que jogada do Revolta. Toboco, o Revolta usou o Meiko de pezinho pra chutar o Deft. E o barão iniciado. O barão iniciado, mas Kerlob tá vivo. Pode ser disputa de golpear contra golpear. Revolta. Brilha. Brilha, meu filho. Aí, mano. Olha, olha. Olha essa Cindra. Olha essa Cindra. Que saudade. Brilha, meu filho. O Yang vai pra cima do Q. Logo, causa muito dano naturalmente contra ele também. Chega agora o Mouse. Vai pra cima do Micão. Ele vai ser deliberado. Vai! Pega nas mãos do Micão. O Yang tá gigante. O Yang tá gigante. Vai tentar liberação. O barão. Pegamos o barão. O barão é do Brasil. Nessa hora, eu fiquei. Dá. Mano, pior que dá. E nós temos o replay da jogada do meio. Olha o Revolta. Olha o Revolta. Ele vai dar o que no Meiko? Eu acho que dá. Mas uma hora a gente vai entregar. Mas dá. O Yang, meu filho, vai virar Mega Mano. Eu tava assim. Se eu perder agora, eu não estou... Tipo, não é terra arrasada. Vamos conseguir screen boa e tem muito campeonato pela frente. Ainda dá pra jogar. Mas se a gente ganhar esse jogo... Eu quero muito ganhar esse jogo. Os dois estão jogando muito Tomoko. Rapaz, Yang Revolta. O que que é isso? O que que é isso, Yang Revolta? Tá destruindo a partida. Vamos de guardião pro Yang. Boa, Yang. É isso aí. Dragão sendo feito. A gente conseguiu bastante screen depois desse jogo. Pra realmente levar a torre rápido. Levar o Nex. E vocês falaram pré-game? Vão tentar fazer um jogo bom pras pessoas reconhecerem. E a gente conseguir screen. O bônus da montanha. A EDG já tinha um, né? Agora a LVZ também tem um. Nem consegue usar. A EDG não consegue sair. Olha, o que me dá esperança, Tomoko, é que assim. Teve aquela luta na selva, que a EDG conseguiu dois, três abates. E parecia que a EDG ia voltar pro jogo. E a EDG não conseguiu voltar pro jogo. A NTZ vai empurrar. Olha, olha, olha como vai. Olha, olha como vai. O que que eu falei, mano? Só tem uma maneira da gente perder agora. É se o pau vir por trás. É o único jeito da gente perder. Não tem outro jeito. É verdade, porra. É verdade, caralho. Se o pau vem... Vem... Dá o flanco por trás. Acabou, mano. Acabou. Acabou. Pode ficar aí no topo. Não tem problema nenhum. Sexta, torre no jogo. Já para o time da NTZ. Eles agora vão se concentrando, de repente, a espalhar um pouco o time. É o único jeito. É o único jeito. E deixar a sua opressão o time chinês. Os minions vão fazer o trabalho agora. Machuca, machuca. Peraí, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, montar o segundo monitor pra eu ler mais fácil aqui. O Deft tá jogando demais. Bem posicionado. O dano do Yu tá machucando bastante. Yang vai segurando a rota inferior. Tokens vai segurando as suas esferas. Olha o pau. Foi pelo. Enquanto isso, também tem a passiva do Brown. Não tem tanto dano ainda. O Vladimir constrói vida, resistência, semblante. Então, ele segura muito o dano dos magos da rota do meio. É, enquanto isso, o Yang é o monstro, né? Tá ali. Vai pra cima. Buff do barão. Ninguém consegue parar direito. Se precisar causar dano-calza, se precisar tanka-tanka. Faz a rotação junto com o Revolta. Os dois estão de mãos dadas nessa partida. Então, conseguimos realmente mostrar toda a sua força. Enquanto isso, o Mouse faz a defesa dessa onda de minions. Mas olha como demora. Esses minions fortificados é complicado. Olha o Yang. Mega Nard. Passa o team mate do Meiko agora. Olha lá. O que que o Pão fez? É o forte. Olha esse chute do Revolta a par, meu filho. Toboco, de novo. A NTZ estava separada. O Yang e o Revolta estavam fora do time. O Engage em cima do Mikão e do Jokster. O Mikão e o Jokster não estão bem sincronizados com a equipe. Então, um pouco fora. Joga muito. Revolta LOL do Brasil. De um Rio de Janeiro. Mano, o Zao estava, cara, encatetado, mano. O que que é isso, gente? Sério mesmo. O Zao estava muito... Mano. O que que é isso, Yang? Sensacional. O Pão vai conseguir liberação. Anjo, guardião. O Yang vai morrer de quatro jogadores pra cima dele. O Zao estava velho. Outro nível. Foi neutralizado pelo Deft. Aí agora. Aí agora. Na minha mente era assim, cara. A gente pegou o Baron e não conseguiu terminar o jogo. E agora? Qual a chance de a gente pegar outro Baron contra o EDG? Eu falei, mano, tá muito suspeito esse jogo. Tá muito suspeito. É muito suspeito. A jogada do Yang ainda conseguiu a parte em cima do mouse. Porque, tipo, a gente estava mandando muito mal nas screens. Tá ligado? A gente não estava indo bem nas screens. Então eu estava com pouca confiança. Eu estava com pouca confiança pra esse jogo. Eu diria... Eu diria não. Eu digo. A minha mentalidade até foi errada. Indo pra esse jogo. Foi muito errada. Eu devia estar crente que a gente ia ganhar. Só que, mano... Eu estava muito despreocupado. Não deixe o mouse clicar, meu caro amigo. Mesmo que a gente veja quando a gente ganhou o Mundial do Barça. É o mesmo, velho. O mesmo. Agora, cancela a volta à base do Deft. Então só foi ali pra incomodar. O Joss foi o chato da história. Mas tá certo. Tem que incomodar mesmo. Eu devia estar, mano... É porque, tipo, a gente estava mandando mal nas screens. A gente ia jogar contra o time top 2 do mundo. Eu estava jogando pra prender, entendeu? Eu estava jogando pra, tipo, tentar fazer o máximo possível. E bizarro, funcionou. Eu até acho que eu joguei bem o resto do Ords, se fala bem a verdade. Eu acho que eu joguei bem. Tirando o segundo jogo. O segundo jogo eu joguei muito mal. Nossa, muito, muito mal. Primeiro Wave eu errei os 6 minions aí. Caralho, esse chute aqui foi bonito, velho. O time mudou depois desse jogo. O time morreu. Calma, cara. Ele estava no meio do jogo ainda. Aqui a gente está vivendo o momento, velho. Vivendo o momento. Não pense no depois, cara. Here now. A gente está no momento. O que é agora? Mindfulness. Não pense no depois. Pense no agora. Lógico, isso aí é a estatística do CBLOL. Do CBLOL, assim, Internacional de Card, também. Todos os campeonatos que a NTC... Que foi nessa temporada. Nessa temporada de 2016. É isso mesmo. Bom, a NTC dá uma acalmada. Micão fechou 3 itens. Precisa ainda de mais um. Precisa de uma bandana de mercúrio. Alguma coisa pra segurar, pelo menos. Aí é que eu estava naquela, mano. Está difícil esse jogo, velho. Eu não sei como a gente fecha esse jogo, velho. Tipo, o EZ acerta todos os kills. Não, a gente não consegue entrar na jungle. A gente entra na jungle, tem um E-Deft dando QQQQ. A gente vai fazer seed na torre e ter um pau flancando. O pau flancando. Pá, senão vocês... Vocês... Nessa mentalidade aí de vocês. Ai, Micão. Nossa. Nossa. Eu não lembrava disso. Quatro jogadores chegando pra fechá-lo ali. E agora a NTC tem que saber utilizar o tempo que está sem essa flecha do Micão. Mesmo o Micão não conseguindo utilizar muitas vezes essa flecha, né? Está direto, passando em branco. Direto com os itens. Bom. Aí é farm, 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 farm. Vamos... Tem que esperar o Bar e o Drago. Ah, já tinha Drago Elemental? Sim, velho. Nem lembrava que já tinha Drago Elemental. Tem vantagem no ouro. O dragão vai nascer e será o terceiro bônus de dragão elemental pro tipo da NTC. O primeiro do oceano. Exato. Então tá aí, vai encerrar, inclusive, né? O último dragão elemental. O próximo é ancião. Importante para aquele DNTZ, né? Um buff de cada dos três mais importantes. Em quarto fica ali o das nuvens. Mas o grande ponto é se fizer o ancião... É verdade, o I-House. E eu fico muito triste por isso, sabia? Eu não tenho orgulho desse jogo. Porque, pra mim, eu sou um fracassado em ter orgulho desse jogo. É um jogo que eu vou lembrar muito, que eu fiquei muito feliz. Mas pra mim, esse jogo é o meu fracasso. Porque eu podia ir muito melhor. Mas eu só posso lembrar desse jogo porque foi a única coisa de boa que eu fiz. Foda, né? Já parou pra pensar assim? Para de mandar S, velho. Para de mandar S. Bande que manda S. Muito recurso. Amplifica também os buffs da montanha, do oceano e infernal. Então, deixa o INTZ numa situação confortável. De repente, pra daqui a seis minutos, fazer o dragão assim, ó. Olha, era um geijo feito. Um minutinho... Sou obrigado a voltar pra mim melhor, velho. Não dá, cara. Para sempre lembrar do jogo do DDG é foda, mano. Tá forte com o seu Ezreal, fechando seus itens. Tem um make colado. Um make desgruda ali do Death. Esquece isso aí. Vamos pro jogo aqui, por favor. Foco no jogo. Foco no jogo, por favor. Foco no jogo. É, Hank. Tudo pela surdina, Zena. Só na surdina. Mano, tava muito difícil. Porque, tipo assim, a gente, como um time, tinha um problema muito grave. Na verdade, mano, o Revolt era um pouco chato com isso. Que a gente não começava Baron. Porque... Ele nunca queria ir pro 50-50. E a gente não usava Baron pra forçar a luta. A única coisa que a gente sabia fazer era tirar a visão e esperar eles tentarem entrar e fazer pick-off. Ou tirar toda a visão e fazer Baron, tipo, sneak. Eram as únicas coisas que a gente sabia fazer. A gente não sabia usar o Baron pra lutar. E isso nos limitava demais. E o Revolt nunca queria fazer o 50-50. Mesmo que desse pra tirar. Então era muito lento pra gente terminar o jogo contra o time do World. No Brasil funcionava. Porque a gente tirava a visão, os caras vinham e a gente matava eles. Mas, mano... E aí, tipo... O negócio do Revolt era nunca tentar o 50-50 com alguém tirando. O nosso era a gente nunca pensar que a gente podia começar o Baron, atrair eles e dar o engage pra virar. Tipo, mano, muito básico. E a gente nunca pensou nisso. Já voltou o anjo guardiã do Yang, o que deixa ele ali muito mais profício a buscar uma luta avançada, já que ele sabe que pode renascer. Tem flash, tem tudo. EDG tem tudo. EDG tem tudo. Podemos ter... É que não era 50-50. Se tu fosse pro 50-50, tu já tinha um plano de antemão pra tirar o de outros caras. 50-50 puro. O purista do 50-50 tem que ter muita coragem. Mano, do nada. Eu tô suave ali, tá ligado? Tô de boa ali, só dando o bagulho e o micão falou. Utei, utei. Que? Aí, ó. Ó o Stan. Ó o Stan, mano. No limite. Ó o Stan no limite. Ó o Insec. Mano, deu tudo certo. Aí, o pau tentou vir pela frente e não deu certo. Aí, a gente cai-tou. Mano, se a gente vai top-se para GG. Será que era GG? Só que a gente tava com muito medo de entregar. Muito medo. O KNTZ precisava, a flecha do micão, o Insec do Revolta, três abates importantes. Só o Deft, o Meiko, os caras que tão segurando o time da EDG. O varão vai sendo feito, o Revolta tem em golpear e o Deft vai fazendo vermelho de novo. Varão pro time. Olha o Zé. Não, não, não. Pode parar, pode parar, pode parar. Eu quero que vocês parem e olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Controle de Wave. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Vamos ver quando foi destacada essa Wave. Essa aqui se estacou sozinha. Essa aqui também. Foda-se, jogou muito. Ai meu Deus, que tristeza. Ai caralho, mano. Chega. Chega, eu não quero mais essa vida. Deu pra mim. Minion Diff, velho. Minion Diff. Eu acho que talvez era GG Top. Que ult do Mikão, velho. O Clear Love também foi um botizão, né, velho? O Jockster garantiu ali o seu, a passiva do Brown e o combo muito bonito do Revolta com o combo também da Syndra do Tokers. O Fauni e o Mouse entraram, olha, voltamos pro ao vivo, caiu o Torre, tomou ali na microcâmera, né, enquanto a luta do replay vem acontecendo. Imagina, o cara tá tomando um sufoco pros BR. Tipo, o que eles tão pensando? Num momento que a gente tava pensando, mano... Opa, acalmou. Assiste Red no Mensagem 17. O jogo dos dois Barons do Lapom. Manda salve. Esse aí eu entreguei, velho. Não vou assistir, não. Mentira, eu assisto. Outro dia eu assisto. Eu assisto da Red. Da mesma maneira que a gente tava pensando, cara, dá pra ganhar, ou se a gente não ganhar, pelo menos, velho, a gente fez um jogo bom, tamo contente. Eles estavam, cara, a gente pode até ganhar esse jogo, mas é inaceitável a gente tomar um sufoco pra esses caras, velho. Os caras são lá de uma região minor, um bando de BR que nem bootcamp na Coreia foi fazer. Mano, é inaceitável. Não acredito que a gente tá tomando sufoco pra esses caras, mano. Mesmo se a gente ganhar esse jogo, velho, vai ter treta. E os caras tavam assim, tá ligado? ...o azul importante, deixa ali o toque sempre com essa mana cheia. E os caras deviam tá... Mano, os caras falaram antes do jogo que eram nossos fãs, velho. E a gente tá perdendo pros caras. Imagina. Agora sim, ele amplifica bastante. Imagina como é que tava o mental dos caras. Tinha certo de rely, dá pra lojabilidade sim, bastante sim, mas também foca na vida. O Morello focado em outra situação e também tinha um cajado vazio, que aí é penetração. Agora, o dano bruto vem do Rabadão. Ó, ó. Eu só quero um momento de atenção. Um momento de atenção pro meu farm e pro farm do Pawn. Certo? Apenas isso. Vou deixar vocês se virarem. Cara, e como não pode faltar, no Brasil, eu acho que a gente tava... Mano, um 7x1. E dessa vez não foi a gente. Brasil. O 7x1 foi deles. A LTC controla o macro do jogo pra empurrar as três rotas ao mesmo tempo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó a Zueira da side. Que macro. Eu não vou nem olhar quem setou essas aí. Não vou nem olhar mais. Nossa, Zueira, você por aqui? Grande, manito. Mano, eu não vou nem olhar mais essa Zueira. Se foda essa porra. Se foda. Joga muito, mano. Tu que joga, manito. Muito habilidoso. Me dá um pouco de mira, manito. Empresta a mira. Isso aí, mano. Falou bem, Toboco. A gente vai pelo seguro. Porque a gente tá, ó. Não passa nem o Wi-Fi nesse momento. Com medo de entregar esse jogo. Porque, mano, todo mundo ali tem noção. Se, tipo... Se tu entregar o jogo individualmente, tu vai se martirizar muito, velho. Então vamos ganhar bem de boa. É bem suave. Na frente, NTZ. Oito torres a três. Três dragões a um. Dois barões. E o dragão... E principalmente, é. Yang com teleporte, enquanto que o Maus não tem. Então, mais que nada. Eles não acham que o Mikão do Revolta já tá de mira. Raetal, Vladimir, além da exaustão do Joccer. E aí, NTZ prepara o bait. Aí, NTZ não vai cair. Esse ancião vai ser destruído. Ancião é do Brasil, velho. Mano, isso aqui era um jogo pra terminar em 25, 27 minutos, mano. 30 máximo. Mas e o medo? E o medo? E se não me lembrar, o buff do dragão é focado para luta. O buff do barão... A gente era, muito, muito, muito. E buscar mais objetivos, claro, também serve pra luta, sim. Mas o do dragão, evidentemente, muito mais que o do dano verdadeiro. Nossa, a gente tá se cagando de medo. Não passava nem wi-fi, velho. Não passava nem wi-fi. Nem pegaria. Nem pegaria ali no dragão ancião. A NTZ vai pro que pode ser a última luta do jogo. Mano, o Toboco... Na hora que o Tixinha falou isso, eu acho que todo mundo enlouqueceu, mano. Porque as pessoas perceberam. Caralho. Se ganhar, ganhou. Dois minutinhos só. Pressionar esse inibidor e quem sabe criar a última luta precisa do Meganath. Exato. Se do Meganath, eles esperam... Se ganhar a luta, ganhar o jogo, porra. Não faz de difícil, cara. Não se faz de difícil. Porra. O buff do dragão termina rápido, sim. Mas também não adianta jogar uma partida inteira, simplesmente porque você quer terminar rápido. E às vezes até pode entregar o jogo. Muitos pings do time da EDG ali na... Nesse momento... Nesse momento... Um brasileiro acabou de executar um Flame Horizon pra cima de um coreano. E vocês não viram isso de novo na história do LOL brasileiro, velho. Então me respeitem, cara. Respeitem minha história. Na saída, o Young não deixa os mínimos... Chegar ali na roda do meio. Vai virar Meganath. Já ativou o que não poderia ter acontecido. Ele precisava ficar naquela varra amarela ainda, senão ele foi forçado. Realmente, eu tô dizendo que ele tá de Vlad? Sim, mas foda-se, eu fiz. Agora, vai virar Meganath. Quem sabe? Tem Flash, tem tudo. MTC foi. E você falou do Flash do Mikão, também já voltou. Elimidor sendo colocado, rapidamente vai sendo destruído. Aí ele, DZ, coloca Super Minions na rota inferior. Adquire mais um objetivo. Adquire mais uma vantagem. É uma pressão nessa rota. É difícil eliminar esses Super Minions, mesmo com quase 40 minutos de jogo. E, pelo que parece, vai agora também colocar Super Minions no meio. Vamos ver. Tem os Minions chegando. Mano, a gente tava 11k na frente de Elder Dragon e a gente não faz nada, cara. Pelo amor de Deus, maluco. Aperta W. Não, não é Valorante. Clica pra frente e vai o 5. E aperta R um por um. E mata todo mundo, cara. A NTC vai esperando um pouco. Tem mais um barão na partida daqui. 1 minuto e 50. Tenta atirar as sentinelas. O Tokers sempre ali ligado pra tentar atorduar alguém. E Yang já chegou pra bater. Nossa, tomou bastante dano. Pra que tanto medo, cara? O guardião, então pode se expor um pouquinho mais. Olha o pau, não. Ele vai vir por trás. É a jogada. É a jogada. É a jogada. É tentada e, de repente, ali um 880, né? Tentar o tudo ou nada, mas agora vai acabar recuando. Ele não foi visto, tá? O time dele é 5 minutos, por sério. Que vergonha, cara. O time da NTC. E tem um barão daqui 1 minuto e 20. Acabou já. Que vergonha. Mano, essa época lá era bom, mano. Que podia estacar esse tipo de wave. Isso era a época boa do LoL. Hoje em dia, qualquer... Qualquer um joga side, velho. Aí, mano. O Zal falou. Vocês não vão fazer nada, não? Então eu vou. Tirei o som. Calma aí que eu vou ouvir o Tobocão gritar. Alguém tomou uma atitude nesse jogo. Obrigado, Yang Zal. Obrigado. Então, pra roubar esse barão, a EDG vai precisar do seu time e não do seu caçador. Vai precisar de um milagre, né? Sem o OPA fica muito difícil de você disputar. Ele agora o déficit pego. Gastou o PSS. Aí, cara. Aí. Não sei o que aconteceu, mano. Não sei o que aconteceu. Mas isso aqui pegou. E depois, isso aqui pegou. De novo, de novo, de novo. Ó. E aí, o Revolta não conseguiu encercar ele de primeira. Depois foi lá e conseguiu acertar o Vlad junto. Ele foi de um erro pra, tipo assim, o acerto da vida, velho. Botamos o Tobocão pra gritar. Botamos o Tobocão pra gritar. Ah, velho. Bons tempos, bons tempos. Manda um NTZ no Char. Ele já mandou um NTZ? Bons tempos, cara. Bons tempos, mano. Bons tempos. Olha esse barulho. Olha isso. Esse estádio deve ter vencido, meu Deus do céu. Que que é isso? Foi legal, foi legal esse, velho. Mano, agora imagina o medo de apertar a mão para esses caras deles tirar uma faca e nos matar, velho. Porra! Porra! E o medo? E o medo? E o medo? Não vem aqui pra passear, não vem aqui pra brincar. Tem um cara que foi aí, deu razão, ali. Tá louco. Pra conseguir mais vozes, pra mostrar pro mundo que aqui é Brasil! Meu caro amigo, estamos sem voz, estamos sem tudo, mas merece. Que jogo foi esse do dia? É, xixinha, pode comemorar. Aí! Aí! Aí eu vou falar o seguinte. Aconteceu... Ativa o Windows, mano. Eu não sei porque que tá assim, cara. Juro por Deus. O bagulho é original. Sei lá. Atualizou e ficou assim. Enfim. Aí depois... Aconteceu... Tô te falando. O... O que o Peter falava que foi o maior erro. Que foi, tipo... A gente ganhou o jogo. Cheio de erro. Salve, Isaac! Salve! Salve pra gente também! Obrigado pelo donate. E... E aí eles viram que... E a gente teve muito erro. E o Peter falou que... A gente devia ter levado mais a série. Naquele momento. Que em vez da gente ter, tipo... Meio que... Acabou o jogo. A gente, né? Foi pro hotel e... Deu um monte de entrevista. Foi pro hotel. E a gente devia ter ido treinar. A gente devia ter ido treinar. Porque a gente errou muito. Nesse jogo. E apesar de a gente ter ganhado o deles. A gente não tava pronto pra ganhar o próximo. E foi verdade. Errado aí não tava. E assim... Alguns fatos interessantes. Antes desse jogo, a gente tava tomando um pau em screen. Tava tomando um pau em screen. Pra todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E a medida que o tempo foi passando... A gente foi melhorando muito em screen. Muito, 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 muito. E chegou no momento... Em que a gente ganhava mais do que perdia. Então, eu não acho que a gente perdeu porque a gente era ruim. Eu acho que a gente tinha nível pra sair daquele grupo. Tranquilamente. Nível... Tipo, nível... Só, tipo... Habilidade, a gente tinha pra sair daquele grupo. A gente perdeu no mental. Porque... Se tu pegar, mano, nossas screens... No finalzinho do Worlds, a gente ganhava de todo mundo, menos dos asiáticos. Tipo, alguns asiáticos, né? Mas... Tipo, sei lá. A gente tinha um pouco de dificuldade de ganhar da RNG. E um pouco de dificuldade de ganhar da Flash Overs. Os outros... Mano... Os outros a gente trocava, velho. Os times europeus, cara. A gente tava amassando os times europeus. A gente escrimava com a Splice na época. Tipo, a gente teve que parar de escrimar com a Splice. Porque a gente ganhava deles em 15 min. 15 min a gente ganhava deles. E era o time do Under, tá? Só pra vocês se situarem. A gente tava jogando bem. E, mano, a gente dava jogo com a RNG. Cara, teve um jogo contra a RNG que... Eu e o Revolta, a gente fez um 2v5 contra a RNG. Ele de Lessin e eu de Cassiopeia. A gente fez um 2v5. No bot. Na T3, assim. A gente tava... A gente tava redside. A gente fez 2v5. Era o Uzi, tá? Era o Uzi. A gente tava muito bem. A gente tava bem. Mecanicamente... O macro tava ok. Mas, mano... Mental... Final das contas, o jogo é mental. Vocês sempre sendo os exóis independentistas, você tem que se orgulhar disso. Obrigado pelos bits. Yurizaço14. 15-bitzinho. Obrigado. A gente... Mano, a gente... Tem o carinho pela nossa história, mas... Ficou o gostinho de... Podia ter feito muito mais. Ler os comentários do vídeo, vai... Ai, meu Deus, cara. Olha o perigo, mano. Olha o perigo. Bem-vindo novamente. Sei que não é a sua primeira vez aqui. Vou dar like. Vou dar like. É verdade. Não é. Um jogo que iludiu mais que a minha ex. Mano. É verdade. Pai, por que eu não dei uma rosa? Por que eu sou uma rosa de rosa? Por que me chamo assim? Esse aqui... Mano. Verdade também. Verdade também. Isso eu nunca fiz, mano. Mas garanto que muitos de vocês já fizeram. Além de ter sido a maior vitória de um time brasileiro, essa foi a melhor narração de um game brasileiro. Arrepio até hoje o final desse game errado pelo Tobocco. Tobocão era brabo, né, mano? Tobocão era babo. Esse aqui é o maior contra o Rocks SKT.